O Seixal está na linha da frente dos municípios sustentáveis. Entre 2007 e 2018 conseguimos reduzir a nossa pegada de carbono em 36% e estes objetivos só se conseguem com um conjunto de medidas como esta que estamos hoje aqui a inaugurar, como são as hortas urbanas. De facto, é um projeto muito apelativo para as pessoas. Nos tempos em que estamos difíceis de viver nesta pandemia, é um escape para todos nós, é uma maneira de sairmos de casa. Expectativas, melhorar um bocadinho a nossa qualidade de vida, aproveitarmos o que a natureza nos dá. Ao fichinho das hortas. O que eu vou aqui a tentar plantar é o que eu preciso do dia a dia, umas covos, um bocadinho de covos, um bocadinho de batatas, um bocadinho de magrojeta ou duas, porque isto é uma média de 50 metros quadrados, portanto a gente não pode semear muita quantidade. Mas para a casa, como somos quatro em casa, e chega. É evidente que este é um espaço que faz todo o sentido. Na Frequese de Corrojo era uma situação que nós íamos a acompanhar há muito tempo, conforme os pedidos da própria população. É um espaço naturalizado e com uma horta comunitária aqui ao lado, portanto os parabéns à população que possa tirar a partir do sofrido dele. Estou super contente e já divulguei isto a montes de gente e conheço mais pessoas noutros sítios que gostavam de ter acesso a isto. Acho que também é um apoio até para aquelas pessoas que se calhar estão mais presas em casa, têm uma vida mais solitária, virem para a terra, se calhar conhecerem depois os vizinhos que têm nas hortas. Este projeto consagra então 36 espaços agrícolas, 36 espaços de talhões para a horta, num investimento da Câmara Municipal de mais de 100 mil euros. É a quarta horta urbana que temos no município. Vamos avançar agora para mais duas que estamos a preparar, no sentido de continuarmos a ter essa sustentabilidade que nos ambicionamos. A Câmara Municipal de mais de 100 mil euros.